Oi, incríveis! Esse vídeo é a continuação do vídeo antes desse, tá? Vou colocar aqui em algum lugar o vídeo antes desse, que é sobre se sentir bem. O que significa isso? Faça questão de se sentir bem, que eu tô sempre falando isso. O que eu tô querendo dizer com isso? Faça questão de se sentir bem, como assim? Quer dizer que eu não posso ficar triste? Quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa errada se eu me sinto triste? Então, tem alguma coisa dando errado? Tem alguma coisa que eu não tô entendendo? Por que funciona pros outros? Por que não funciona pra mim? Cada vez mais que eu vejo não tá funcionando, eu me sinto pior. E aí você vem e fala, faz questão de se sentir bem, mas tô achando muito difícil, porque toda hora acontece coisas que eu não me sinto bem, eu fico triste, aí eu fico triste porque eu tô triste, e aí agora vamos falar sobre isso. Faça questão de se sentir bem é sobre você focar no que tá bom. Não significa que vai tá tudo bem sempre o tempo todo, porque qual é a graça nisso? Então, a gente tá aprendendo o tempo todo e a gente tá questionando o tempo todo. As coisas estão acontecendo comigo, estão acontecendo comigo pra eu aprender mais sobre mim. E eu tô refletindo pros outros, o que eu tenho aprendido sobre mim, eu tô refletindo sobre eles também. Então, é toda uma dinâmica muito legal e complicada e simples. O Faça questão de se sentir bem é como se fosse um mapa. Então, eu vou falar sobre o Bachar, que é uma mensagem canalizada, que eu aprendi muito nos últimos meses. E uma coisa que ele repete bastante é que ele tem um mapa. Ele veio trazer um mapa pra gente e o mapa é sobre o mapa de como fazer as coisas acontecerem, como fazer as coisas darem certo. E o mapa é simplesmente você fazer questão de se sentir bem no jeito que ele fala. É assim, siga a sua empolgação a todo momento. Então, cada vez que você tem que escolher qualquer coisa, o que você vai comer, pra onde você vai, o que você vai decidir fazer, como você vai trabalhar, como você vai lidar com qualquer situação, escolhe sempre a que te faz sentir mais empolgado, mais feliz. Então, se você vai fazer uma coisa ou não, se você vai fazer uma coisa ou outra, se você vai... Qualquer decisão que você tá fazendo o tempo todo, o tempo todo a gente tá decidindo. De você sempre escolher a decisão que vai te empolgar mais, que vai te fazer mais feliz. E que você pode fazer isso o tempo todo e você vai se treinando assim. E esse é o mapa, porque você vai sempre seguindo o melhor caminho pra você. Então, é importante dizer que a gente vai se sentir triste mesmo e que não... Pra você não se sentir mal de você estar se sentindo triste. Que isso faz parte do seu aprendizado e faz parte também de você abrir espaço, de você se livrar do que já não te serve mais. Esse se livrar do que já não te serve mais pode ser uma coisa que tá te incomodando, Uma coisa que não te fez bem, uma coisa do passado que você precisou trabalhar, uma coisa que é uma lembrança. Qualquer coisa que precisa sair, vai sair de um jeito que primeiro você vai ter que trazer pra luz, você vai precisar ver. Então, por isso que a gente... Quando a gente chora, eu gosto de lembrar disso que... E também é uma mensagem dele. Que quando você chora, você tá se desfazendo. Você teve que trazer uma coisa pra você conseguir se desfazer. E quando você chora, você tá eliminando essa energia. Abrindo espaço pra o que você quer. Então, tem positividade nisso também. E de você... Então você pode passar por coisas que não fazem te sentir tão bem, mas que ao mesmo tempo fazem te sentir bem. Que estão ali para abrir espaço pro que você quer de verdade. Às vezes você atrai uma situação que não é muito legal, que não é o ideal. Mas que, por essa situação ter acontecido, te trouxe clareza pro que você realmente quer. Te trouxe certeza de que aquilo você não quer mais. Então, de você se livrar daquilo, de você perceber, assim, eu não sou mais compatível com esse tipo de energia. Isso não é uma coisa que eu aceito mais. Então, de você precisar eliminar isso. E que às vezes isso é uma coisa que machuca, que dói de algum jeito. E você vai, talvez, chorar, ou talvez você vai ficar triste por um tempinho. E vai saber limpar essa energia e trazer o que você quer à tona. Então, essas energias que parece que você acha que são energias de que tá dando alguma coisa errado. Também são energias de que as coisas estão dando certo, sim. Então, confia mais nisso. Quando você vai confiando mais nisso, você começa a entender a beleza de todos os sentimentos. De você estar se sentindo bem, super bem, de comemorando, de empolgação. E de você estar se sentindo mal, de você estar naquele momento de eu não quero mais ser compatível com isso, ou então eu já não sou mais compatível com isso e tô abrindo espaço para o que eu realmente quero. É isso que eu quero dizer quando faço a questão de se sentir bem. De você aceitar que tá tudo sempre dando certo pra você, mesmo quando parece que tá dando errado. Não esquece de curtir porque você curtiu. Vamos bater um papo aqui nos comentários, tá? E até o próximo. Tchau!